Grupo Abordagem Teatral apresenta o velório de Rebeca O velório de Rebeca, a comédia que vai fazer você Não sei lá ontem, quieta preta A comédia do ano, no Centro de Cultura João Gilberto Dia 30 de maio, às 8 horas da noite Você não pode perder Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma